Nós aqui do Benahora, em parceria com a equipe do SBT lá de Sorocaba, preparamos uma matéria especial. Gente, é o reencontro entre três irmãos que nos se viam há 42 anos. E não foi o que eles quiseram, não. Não, nada disso. São histórias que envolvem sofrimento, preconceito, mas também muito amor. Assiste aqui junto comigo. Roda aí, Miguel! As lembranças permanecem fortes na cabeça. A gente era muito próximo, brincava, brincava, corta cana pra mim. Ele cortava, ele era muito carinhoso, muito atencioso, uma pessoa assim, iluminada. Mas falar do passado é reviver também uma história de sofrimento. Nossa, 42 anos de sofrimento mesmo. Eu sinto muito, muita falta. É o único irmão que eu tive. Marlene, mais conhecida como Tuca e Marli, se separaram do irmão na adolescência e nunca mais o reencontraram. A infância foi marcada por cenas de violência e preconceito. As irmãs contam que Ailton era discriminado por não ser filho biológico da mãe delas, a dona parecida. Além disso, por ser homossexual, ele apanhava com frequência do pai, o seu Mário. Começou a desenvolver, né, homossexualidade. Minha mãe começou a notar muito isso. Ele brincava com as nossas bonecas, a gente não ligava. Mas a minha mãe se incomodava, meu pai chegava, ela contava. Era uma surra, era uma surra por mês, assim. Mas era surra, não era uma cintada. Era surra de, às vezes, a gente encontrá-lo no quintal desmaiado. Cada surra mandava embora. Aí ele ia pra casa da minha avó, tava pra casa da minha tia. Ficava ali. Era que o meu pai viajava, ele voltava. A gente ficava agradando, ele acabava voltando. Aí minha mãe ficava por ali, porque era a cinderela da casa. Lavar roupa, limpar a casa, passar escovão. Fazia dele um escravo. Completo, completo. Ele era a dona da casa. O seu Mário e a dona parecida já morreram, mas deixaram para as filhas uma herança de saudades e angústia por não estarem juntas do irmão. Meu pai pegava cinta com fivela, fio de ferro, arrancava o fio. Antigamente, os ferros tiravam. Os fios do ferro, né? Tiravam e batiam. Então a gente lembra de tudo, mas a gente não podia fazer nada. Tuca nunca perdeu a esperança de encontrar o irmão. E foi por meio das redes sociais que ela conseguiu pistas sobre o paradeiro dele. O período de mais de 40 anos de distância finalmente está prestes a acabar. Eu viajo muito para São Paulo e quando eu vejo o mendigo assim, eu parava e ficava olhando no rosto para ver se eu buscava alguma semelhança. Se busca aí, nossa, louca assim. E aí foi por meio das redes sociais que você conseguiu uma pista dele? Sim, na verdade eu sempre busquei. Sempre de quando comecei com o Face, há muitos anos atrás, eu sempre digitava o nome dele, aparecia algumas pelo nome, mas sem foto, fotos com flores, pessoas completamente diferentes. Quando eu digitei o nome apareceu aquela foto, pequena, mas muito semelhança de a minha. Aí quando eu olhei eu falei, nossa, parece comigo. Quando eu digitei que abriu o Face, eu não tinha força para sair da cama. Os traços são muito fortes. De pai e mãe é muito forte. Aquela agonia, aquele desespero. Nossa, toma conta, assim, um filme que volta, né? Será que é? Com tudo isso eu ficava meio com dúvida. Aí ele atendeu, eu falei, alô? Eu falei, quem tá falando? Ele falou, Ailton. Falei, fala o nome do seu pai. Ele, Mário Anselmo de Souza. E a sua mãe? Aparecida a Bela, a hora que ele falou o nome da minha mãe, eu comecei a gritar, eu te achei, eu te achei. Te achei, Ailton, eu te achei. Aí ele começava a gritar de lá e chorar, ele chorava de carro, chorava de carro, ficou uma loucura, assim. Então a gente tá aqui nessa expectativa de saber que amanhã, de manhã eu vou estar abraçando ele. 42 anos, 42 anos de abraço, de aniversário. Ele, inclusive, comentou que ele, toda a minha data de aniversário da minha irmã, ele comemora. Ele liga o som alto e chora muito, porque ele lembra das datas do nosso aniversário. E olha só a quantidade de presentes que o Ailton vai ganhar. Tem até flores. O que mais que tem? Aqui eu tô levando o doce, que ele gosta muito, desde criança ele gostava muito. Eu comentei. Pé de moleque. Pé de moleque. Vamos levar o feijão, o tão famoso feijão. Que até hoje, pra mim, é um tabu pra ele ainda, é o amor da vida dele, é um feijão bem feito. Tô levando um calçado 44. Estamos levando aqui uma peça, uma troca de roupa bem bacana, né? Vai enchê-lo de milho. Vai, já tá, assim, 42 anos atrasado. Então, pra cada ano vai ser um aperto. E a expectativa é grande. Grande, nem dormi essa noite. Ele também mandou mensagem e falou que não acredita ainda. E que ele tem medo de eu sumir. Então, ele fica mandando mensagem. Oi? Você tá aí? Isso aqui tudo tem um significado forte pra você. É, né? Distância, busca, aquele carinho. Qual é a história do feijão mesmo? A do feijão é a seguinte. Toda vez que eu ia pra creche, né? Ele ia no muro, meu pai abandonava, bebia, largava ele sozinho. E ele falava, ele dizia que só tinha arroz pra comer. Ele só sabia fazer arroz, que ele não sabia mexer com a panela de pressão. Então, eu ficava na creche, lógico que é simbólico, né? Não tá cozido. E eu enchia os bolsos de feijão. Eu e ela, a gente separava o feijão e enchia o bolso. Quando ele aparecia no muro, a gente pegava o feijão cozido. Já cozido. E dava pra ele mesmo assim, porque ele gostava muito. Então, ele pegava o feijão e ia correndo pra casa dele, que eram algumas quadras. Além dos presentes, na bagagem elas colocam boas expectativas e seguem rumo à rodoviária. O destino será Salto do Pirapora, região de Sorocaba, cidade onde Ailton mora, que fica a quase 500 quilômetros de Araçatuba. E olha só, gente, nessa história, não é só o Ailton que vai ganhar presente, não. Porque eu acabei de ganhar um presente da Tuca. Por que você me deu esse presente, Tuca? Olha, na verdade, não é um presente, é um carinho, né? Eu quero que você represente a toda a equipe do SBT, que tem sempre me acolhido, sempre me ajudado. Esse símbolo aqui é um carinho, uma pulseira, um elo, que a gente sempre há de ter. Porque é uma menina especial, assim como o menino que tá gravando aqui. Renata Dias, amo de paixão. Eu vou guardar. Eu vou guardar de coração. Espero que dê tudo certo nessa viagem, que Deus ilumine o caminho de vocês, a união de vocês e que seja realmente muito especial esse reencontro. Se Deus quiser, vai ser. Os momentos de espera pelo ônibus só aumentaram a ansiedade. Agora, 9 horas e 24 minutos, nós já estamos aqui na rodoviária, porque o ônibus sai às 10 horas da noite. E quando o ônibus finalmente chega, é momento de se despedir da equipe de reportagem e seguir para o tão sonhado reencontro. E se você chorou com a matéria da Bibi Santos, pode ir se preparando. Agora é a Amanda Campos. Alô, Amanda, que é do SBT de Sorocaba. Ela vem trazendo essa reportagem, o desfecho dessa reportagem, pra emocionar a gente. Bem, vem, dá uma olhada. Como será que o Ailton viveu esses 42 anos longe das duas pessoas que ele mais ama na vida? Nós viemos até a casa dele, em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, pra saber disso. Vamos lá? Tudo bem, Ailton? A gente veio conversar com você hoje. Pode ser? Por aqui as coisas também não foram nada fáceis. Ailton trabalhou em diversos lugares até se estabelecer na região. Foi servente de pedreiro e cozinheiro. Um ofício que ele executou com toda dedicação até se acidentar e ser afastado definitivamente de qualquer atividade profissional. Situações que, somadas às lembranças tristes do passado, ficam ainda mais difíceis de enfrentar quando você se sente desamparado. Meu pai era ferroviário, então ele viajava muito, né? E eu junto com ele. Ele conheceu a minha madraça, gostou muito, trouxe ela pra morar com ele. E nessa vivência ele teve duas meninas, né? E assim, quando eu fui crescendo, ela me deu educação, né? Eu sou grata a ela até hoje, né? Mas assim, era uma convivência muito difícil, porque na frente do meu pai era uma pessoa e atrás ela me trazava diferente, né? E meu pai sempre me batia, né? Ele nem perguntava pra você? Não, eu nem perguntava, de jeito nenhum. E eu tinha muito medo do meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito rigorosa, né? E ele tinha a mão muito pesada. Ele falava, eu tenho a mão pesada, né? E assim foi. Se as pessoas ligadas ao passado do aposentado não puderam estar presentes ao longo dos últimos anos, o mesmo não se pode dizer desses carinhas aqui. Os Pintcher Montanha, de 5 meses e 1.006 anos, além da gata nega, de 7 anos, se tornaram fundamentais e não desgrudam do dono. Ailton é homossexual, uma condição que ele acreditava ser motivo que o impedia de voltar a conviver com as irmãs. Na minha cabeça, minhas irmãs não iam me aceitar, né? Por quê? Por causa da homossexualidade? Por causa da homossexualidade, porque assim, eu achava que minhas irmãs não iam me aceitar, porque depois de muitos anos, né Amanda? Então, eu nunca tinha coragem, você viu? Entendeu? Eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa muito, sabe, assim, muito trabalhador, né? E isso me prejudicou até hoje, porque eu tomo muito remédio, sabe? Eu faço terapia toda uma semana, um dia na semana. Mas agora tudo isso ficou para trás. Esta imagem do Ailton parado em frente ao portão simboliza uma espera doce e longa. No abraço, o fim de quatro décadas de angústia. O meu pai, meu pai, eu desigado a meu Deus, desigado a meu Deus. Eu não fiz isso demais, não. Eu fiz o meu pai. Família reunida novamente para o futuro, os planos têm como prioridade estreitar ainda mais os laços entre os irmãos que ficaram separados pelo preconceito. Um recomeço, aquela foto que ele não apareceu no álbum dos meus filhos de um ano, Aquele aniversário que ele passou sozinho Aqueles natais, triste Porque pra mim, natal sempre foi uma data muito triste As pessoas mais importantes não estavam ali E agora não Agora é recomeço A partir de hoje a gente vai comemorar A gente não vai se desgrudar De jeito nenhum Ah, esse é o elo que faz a vida valer a pena, né? Quando se tem pessoas que nos amam acima de qualquer coisa Você ganha mais motivos pra agradecer Do que pra pedir Amém